Olá pessoal, essa é mais uma task do Tarkov Gunsmith parte 8, que é deixar essa AKM nesses parâmetros aqui, ok? Eu tenho todas as peças que precisam, eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá. Aqui está ela, aqui estão as peças, eu vou mostrar nome por nome. Esse é o silenciador, esse é o adaptador, esse silenciador é o multicalibre, essa é uma base que vai a mira, uma basezinha que vai para encaixar essa mira aqui. Aí vai isso aqui para poder encaixar a basezinha, essa peça, esse gripzinho aqui, esse carregador aqui, 30. Esse gripzinho aqui também, esse adaptador aqui, for grip, esse adaptador de coronha, essa coronhazinha, e essa aqui é a AKM762, AKM762, assalto o rifle, beleza? Agora vamos montar. Montei, agora vamos levar lá. Deixa eu só fazer um... Agora vamos levar lá para entregar. Aqui está ela. Agora vamos entregar a bichinha. Agora vamos entregar a bichinha. É no mechanic. Task. Está aqui, ó. Pronta para enviar. Aí seleciona, clica em enviar. Missão cumprida. Ok? Espero que tenha ajudado. Até uma próxima.